E nós mostramos com exclusividade pra você o carro do Google, você não conhece? Olha o carro do Google aí que faz o Google Maps. É esse aí, cara. Só a TV do Poço mostra pra você. Aí, ó. A TV do Poço mostra com exclusividade pra você que não conhece o carro do Google. Aí, ó, filmando todas as ruas. Você tá todo vigiado. Pelas câmeras, olha. Mostrando todo pedacinho, tudo quanto é lugar do planeta. Tá sendo vigiado. Só lá no Iraque que eles não vigiam. O carro do Google, você não conhece, fica conhecendo agora. Olha ele aí na nossa rua, ó. Aí, ó. Mostrando pra você o carro do Google. Ele filmando, olha, eu filmei também. Aí, o carro do Google na área aí, ó. Filmando toda a atualização da Rulo Endro, dos bairros de Ipatinga. Olha ele aí, cara. Aí, ó. A camerazinha que eles colocam ali. O trem é bruto. Câmera tira foto pra tudo ter lado. Então, olha aí. Você não conhecia, você ficou conhecendo agora, ó. Olha o Google Maps na área aí, ó. Olha o Google Maps na área aí, ó. Olha o Google Maps na área aí, ó. Olha ele aí, ó. Atualizando tudo. Proibido carona, hein. Tá proibido carona, menino. Olha o carona, é proibido aí, ó. Esse é o Google Maps. Roda tudo. Pode dar na contramão. Eles fazem tudo. Só a TV do Povo mostra pra você, ó. Lá de Presidente Prudente. Anda muito, hein. Ô, louco, meu. Presidente Prudente de São Paulo, meu. Aí, o Google mostra. Nossa, a TV do Povo mostra também. Aí, quer conhecer? Tá tirando foto à vontade de nós aí. Pode tirar, mas minhas imagens não podem aparecer. Então, não tá autorizado minha cara aparecer. Olha o tanto de câmera. Uma, pra você que não conhece. Duas. Rapaz, olha. É um octagonal de câmeras. Câmera pro céu também. E o tempo que nós estamos filmando aqui, ele tá tirando frames e mais frames por segundo. Aí, você viu aí? Conheci o carro do Google. Maps.google.com.br É esse camarada aí que filma e mostra todo o planeta. Mas lá no Irã e no Iraque, eles não entram. Pessoal, lá não deixa eles entrarem. Onde começou besta civilização. Se você gostou desse vídeo, mostrando com exclusividade da TV do Povo, deixa aqui o seu like, aqui embaixo. Aqui assim, deixa o seu like. E aqui embaixo, deixa a sua inscrição. Youtube.com.br A TV do Povo. E embaixo, deixa os comentários. Você não conhecia? Ficou conhecendo agora. Vamos mostrar mais uma vez pra encerrar o carro do Google. No nosso Zoom. Olha lá. Lá embaixo, olha. Bem longe, distante já. Bem longe, distante já. Olha pra você ver. Não consigo nem controlar e mostrar. A distância que tá esse carro. Você não conhecia? Não sabia o que era o carro do Google? Como que ele tira foto do mundo todo? É com esse carro. Vila de São Paulo. Roda o Brasil inteiro, o mundo todo. Exceto no antigo Oriente Médio. Lá eles não conseguem. Lá eles usam umas bolsas secretas. Entram com câmera escondida. E conseguem filmar e mostrar. E tem outras coisas proibidas no planeta que eles não mostram. Onde fica o Pentágono. Entre outras coisas mais. Então gostou? Mais uma vez, deixe o seu like aqui. Deixe a sua inscrição. E faça o seu comentário aqui embaixo. A TV do Povo. A gente se encontra aqui.